Olá, amigo, companheiro, apaixonado por fotografia, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Franco Amargo e antes da gente começar o vídeo de hoje, gostaria de pedir para vocês estudar com muito carinho a compra do meu livro, Paixão pela Fotografia. Custa R$ 80,00, está no Mercado Livre, vou deixar o link depois na descrição, vocês podem entrar lá e pagar até em 10 vezes. Eu estou entregando, apesar do problema da quarentena, os correios aqui estão funcionando, está seguindo normalmente, está certo? O livro é muito importante porque marca uma etapa da minha vida aí, são anos e anos de foto, uma coletânea do meu trabalho e vocês vão ajudar muito, colaborando aí com a compra e tenho certeza que vocês vão gostar também da qualidade. Então, seria uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, já que a gente não cobra nada para vocês participarem aqui das nossas lives, enfim, para a gente passar para vocês informações aí, tá bom? Então, conto com vocês. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a briga aí da quebra de braço entre as câmeras e os celulares. É isso aí. Nos últimos anos vem se acirrando muito essa disputa pelo mercado e os celulares estão ganhando muito terreno. Há seis meses atrás, quem poderia imaginar que um celular poderia fazer uma foto com zoom de 100 vezes? Vou repetir, 100 vezes. Que um celular poderia fazer vídeos com 8K. Tá? Difícil de acreditar, né? Mas está acontecendo. Então, nós vamos fazer uma analogia aí, comparando aí o que nós temos na fotografia, o que nós temos nos celulares e imaginar aí, e fazer um exercício de imaginação aí de como será o futuro. E fazer um exercício aí de imaginação para saber como vai ser o futuro. Venha comigo. Bom, pessoal, então vamos começar aí, dar uma olhada bem de pertinho aí no mercado aí, e nessa briga entre celulares e câmeras fotográficas. Vocês estão vendo na tela aí o panorama da evolução das vendas de câmeras fotográficas de 2010 a 2019. Então, vocês podem ver que em 2010 vendia-se 121,5 milhões de câmeras. Caiu em 2011, caiu em 2012. Vocês podem acompanhar aí. Vocês estão vendo. Em 2019, nós chegamos a apenas 15,2 milhões de câmeras vendidas. Para vocês terem uma outra ideia, a Sony, que lançou uma série de câmeras aí revolucionárias, mostrando novas tecnologias, parecendo aí que ia dominar o mercado, em 2018 ela vendeu 3,6 milhões de câmeras. Vocês estão vendo aí que foi 19,4 milhões. Desses 19,4, a Sony vendeu 3,6 milhões de câmeras. Em 2019, ela vendeu apenas 2,4 milhões de câmeras. Vocês já perceberam que a Sony está meio quietinha? Pararam os lançamentos? Por que será? Será que a Sony vai mudar a estratégia para poder vender suas câmeras? Lançar menos câmeras? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas alguma coisa já está acontecendo. Se por um lado a Sony está meio quieta, que lançava câmeras uma atrás da outra, então o que seria isso? Reflexo dessas vendas? Reflexo do futuro do mercado? Por outro lado, a questão de uns 8 anos atrás, mais ou menos, não sei precisar a data para vocês, mas a Samsung que estava entrando na área de fotografia, tinha umas câmeras muito interessantes, começou fazendo 4K em vídeo, começou entregando uma boa tecnologia de sensores, ela deixou o mercado de repente. E foi se dedicar em desenvolver sensores para os celulares. Será que a Samsung viu alguma coisa no futuro que valia mais a pena investir nos sensores de celulares? São coisas que é importante a gente analisar. Então o que nós estamos vendo aí? Um decréscimo a cada ano vertiginoso das vendas de câmeras fotográficas. E isso se dá por conta dos celulares. Os celulares estão ganhando terreno. Então vamos dar uma olhadinha agora aqui nos celulares. Olha só o reverso. Olha aí, em 2007 venderam-se 122,32 milhões de celulares. E em 2020, a estimativa é de vender 1,560,085. O que significa isso? Significa que as empresas estão muito interessadas em ganhar esse mercado. Todas as empresas que se prezem têm interesse de entrar nesse mercado. Então não falta investimento, não falta pesquisa, não falta busca de tecnologia. E com isso os celulares a cada ano, a cada ano não, a cada seis meses avançam e avançam e avançam sobre as câmeras fotográficas. É isso daí. Então nós estamos vendo uma luta aí de titãs. Por outro lado, a Canon quer investir. A Canon vai lançar uma câmera aí agora com tecnologia de ponta, oferecendo gravação de vídeo em 8K. Uma situação que normalmente não vinha acontecendo nas câmeras da Canon. Por quê? Porque perdeu o mercado? Ou porque ela pensa que o mercado agora vai ficar tão sofisticado que ela tem que lançar câmeras sofisticadas para poder se manter. Então, pelo que eu entendo, eu acredito que realmente o mercado daqui para frente passa a ser cada vez mais sofisticado. Os preços das câmeras passam a ser cada vez mais altos e eles têm que trazer novidades cada vez melhores e superiores ao que os celulares estão oferecendo. Que eu não sei se eles vão ganhar essa batalha. Tem essa também. Então, esse é o panorama que eu queria que vocês olhassem. Por que os celulares ganham espaço a cada seis meses praticamente e abocanham mais e mais das vendas das câmeras? Porque desenvolveu tecnologia, pesquisou, investiu, tá certo? E é vantagem investir nesse segmento, porque o segmento é de 1 bilhão 560 milhões e 85. É muita venda, é muita fatura, tá? E logicamente que muita gente prefere investir num celular que ele é câmera fotográfica, GPS, filmadora, enfim, é tudo. O celular hoje é tudo que comprar uma câmera fotográfica e gastar uma fortuna. Quem gostaria de gastar uma fortuna aqui para frente? Apenas os profissionais de alto nível que recebem bem para aquilo que estão fazendo, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que há seis meses atrás não havia possibilidade de ter um celular como a Samsung lançou agora. Uma tecnologia nova e eu vou explicar para você que tecnologia é essa. A Samsung já anunciou que quer desenvolver um sensor de 600 megapixels. Você vai falar, ah, mas para que tanto megapixel? É para poder ampliar a imagem. Você ter qualidade, você ampliar, você cortar e você ter zoom, tá? É para você ter realmente qualidade superior. E como que eles estão ganhando essa batalha? Ganhando no processamento. Ganhando em tecnologia. Tecnologia de sensor, tecnologia de processamento, de inteligência artificial, enquanto as câmeras fotográficas ainda estão engatinhando nessa área. Então, o que será do futuro? O futuro para as câmeras fotográficas não é muito bom. Eu acredito que realmente, a médio e longo prazo, os sensores, as câmeras de celulares e os celulares vão acabar abocanhando mais de 95% do mercado de câmeras fotográficas. Eu vou mostrar para vocês a tecnologia dos sensores da Samsung, para que vocês tenham um pouquinho da ideia do que eles fizeram para conseguir esses milagres todos. Vamos lá. Vocês estão vendo na tela o Galaxy S20 Ultra, o último lançamento da Samsung. Olha aqui, vocês estão vendo zoom 100 vezes, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nessa tecnologia da Samsung, que vem sendo desenvolvida desde 2013. Em 2013, eles conseguiram dividir um pixel em quatro, usando duas partes de verde, uma parte de azul e uma parte de vermelho. Isso foi em 2013. E para conseguir fazer isso, eles usaram uma divisória aqui para não deixar extrapolar a luz entre um pixel e outro. Esse é o grande problema. E essa tecnologia fez com que houvesse uma divisória e que não se perdesse detalhe, tá? Mas agora, eles conseguiram desenvolver ainda mais. Eles passaram de 2.8, a unidade aqui, para 0.7. Conseguiram dividir o pixel menor ainda e conseguiram implementar um novo sistema de divisória. É um sistema que não é metálico, não se sabe do que é. É segredo deles, né? Então, isso garante a qualidade dos pixels individualmente e também a possibilidade de capturar menor o tamanho do pixel. Vocês estão vendo aqui que agora não é mais isocel. Agora passa a ser isocel plus. E aqui vocês estão vendo a divisória aqui que não deixa extrapolar nenhuma informação, nenhuma luz entre os pixels, tá? Muito bem. O que aconteceu com isso? O isocel dava esse resultado que você está vendo do lado esquerdo aqui. E o novo isocel plus, olha só. Olha a diferença de qualidade, tá? Então, eles estão conseguindo desenvolver o sensor de forma a ser muito mais eficiente. A grande vantagem do celular é exatamente isso. Estão desenvolvendo novas tecnologias. Estão avançando a cada dia. E não falta dinheiro. Não falta pesquisa. Olha aí. Vocês estão vendo quantas câmeras estão aí acopladas ao celular. Nós temos aqui super grande angular, flash, grande angular, teleobjetiva. Então, para cada função, para cada nova situação, eles têm uma nova tecnologia para poder trabalhar. Esse novo sensor, ele consegue 108 megapixel. Exatamente isso. Qual câmera que nós temos hoje, full frame, que consegue capturar 108 megapixels? Da Sony? Não. Da Canon? Não. Da Nikon? Não. De ninguém. Tá aí. 108 megapixel. Esse novo celular consegue gravar 8K. O que a Canon está trazendo na sua câmera R5, de trazer a possibilidade de fazer 8K em vídeo, o novo celular da Samsung já faz. Veja bem. É brincadeira? Não é. É sério. E o celular é menor do que uma câmera. O processador do celular é menor. E como isso acontece? Tecnologia. Desenvolvimento. Aqui vocês estão vendo gravação em 8K e já pode mandar direto para a internet. Você pode mandar para o YouTube. Você pode mandar para o Instagram. Imediatamente. Não tem que passar por nenhum programa de software sofisticado. Nada disso. Então, pessoal. Eu estou mostrando para vocês o que é a tendência e o que está acontecendo no mercado. Os celulares estão avançando cada vez mais. As câmeras precisam responder para poder manter o mercado. Tá certo? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema de fotografar com o celular. Se amanhã nós tivermos um celular que garante qualidade, vou fotografar com o celular e vou filmar com o celular sem nenhum problema. Eu não sou romântico. Nunca me prendi por nada. Sempre fui a favor da tecnologia. Estou aí disponível. Se conseguir fazer foto e conseguir bacana, por que não? Tá bom? E você, o que você acha? Você acha que dá para comprar um celular no futuro? Você acha que você vai usar esse celular? Você acha que as câmeras vão se manter? Faz o seu comentário aí. Deixe o seu likezinho. Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí